Felipe, não chora não, filho. Eu não quero sair. Felipe, faz parte aí. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Não quero sair. E o Topolmer já é campeão mundial, título de 51. Não quero sair. A gente é campeão mundial, esse mundial aí não tem muito peso, o que vale é o de 51. Eu não quero sair. Felipe, não chora, filho. Eu não quero sair. Vamos lá brincar lá, lá fora. A vida segue. Não. Ano que vem, esse ano não vai ganhar Libertador de novo, não vai para o Mundial de novo. Não. Não tem importância, nem se for para passear de novo, mas vai de novo, velho. Não. É assim que funciona. Não. Felipe. Não. Ninguém vai te zoar que o Palmeiras não tem um Mundial não, Felipe. Pode sair na rua normal, Felipe. Aí, até a Chloe, ó. Felipe. Fui. Para de chorar. Fala para ele. Palmeiras é campeão de 1951, a gente já tem um Mundial. Não ganhou hoje, mas tá bom. E outra? Não, é assim, é assim mesmo. Entendeu? Perdeu para o Chelsea. Entendeu? O melhor que perder é para o Bragantino. Perder para os outros times. Não, nós acho que, não. E aí, ó. Até a tua irmã está mandando você sair. Vamos sair, Felipe. Não. Tchau, tchau.